São sete horas e vinte minutos. Bom, a gente vai falar agora sobre a crise interna que está abalando aí o partido do Jair Bolsonaro, o PSL, e a gente convidou a Tamara Ilinsky-Kranschaninov. Ela é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e professora do curso de pós-graduação em Ciência Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Tamara. Bom dia. Tudo bem, Marilu? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Deixa eu falar de novo o seu nome, né? Porque realmente é difícil. Desculpa aí. É difícil. Tropecei, mas vamos lá. Tamara Ilinsky-Kranschaninov. É isso? Kranschaninov. Perfeito. Kranschaninov. Kranschaninov. Tá certo. Faz uns cinco anos você chega lá, Marilu. Fazer um curso intensivo. Qual que é a sua ascendência? Vamos lá. Já que a gente já está começando... Kraniano. De pai e de mãe. Como? Então é sempre uma confusão. Fique tranquila. É de quê mesmo? Desculpa? Kraniano. Kranianos. Kranianos. Eu estava ontem, eu estava com um colar exatamente de Kranianos que eu comprei lá em Curitiba, hein? Olha só. Tem uma colônia forte lá, né, Tamara? Perfeito. Exatamente. Então. Bom, Tamara, vamos falar aqui de política, né? O deputado delegado Valdir, né, de Goiás, líder do PSL na Câmara, ele foi gravado, né, numa reunião aí com o partido e ele disse na ocasião, eu vou abrir aspas aqui, né, e palavras dele, vou fazer o seguinte, eu vou implodir o presidente. Ai, eu mostro a gravação dele, eu tenho a gravação, não tem conversa, eu implodo o presidente, acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo, cara. Eu votei nessa porra, eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Veja só, essa aqui é uma fala do delegado Valdir, tem outras falas também, né, inclusive da líder do governo, ex-líder, né, do governo no Congresso, a Joyce Rassimo, mas daqui a pouquinho a gente vai aos poucos falando, né, como é que você está vendo essa crise, né, ao ponto de ter essa fala, né, do delegado Valdir, né, contra o presidente Jair Bolsonaro? Como você está vendo tudo isso, Tamara? Olha, é como a gente está vendo esse governo desde que ele começou, né, ele está em crise desde que ele começa. Na verdade, quando a gente vê esse resultado dessas movimentações, é somente uma consequência do próprio processo de aproximação do Bolsonaro do PSL, né. O Bolsonaro entra no PSL no meio de uma própria, um processo de renovação do partido, né, fura esse processo, né, que existia de renovação dentro do próprio partido, né, o partido prefere soltar o Bolsonaro a presidente ao invés de continuar seu processo de renovação interna por meio da própria juventude, e isso já causa uma rixa grande, né, Então, você entrar numa legenda que já tem num processo de crise interna, né, que já não é um partido coeso, é um partido pequeno, né, o que era o PSL até a eleição do Bolsonaro, e aí ele carrega junto com ele ali aquela massa, né, de deputados, a segunda maior bancada da Câmara. Então, tudo isso que está acontecendo é um fruto um pouco desse processo da gente ver que os partidos, né, e o próprio PSL não funcionam como agregadores das vontades da população, né, então, que tipo de ideologia, que tipo de consenso o PSL traz, né, o que ele mostra sobre quem a gente é enquanto sociedade que elegeu um presidente de um partido, de uma legenda ali praticamente de aluguel, né, então, você vê todas as movimentações que a gente acha quase pitoresco, né, a gente dá risada, né, assistindo porque é uma notícia por dia, mas é um pouco o resultado desse nosso processo, hoje a gente tem 32 partidos, né, 75 partidos políticos estão em criação no TSE, e a gente precisa talvez rever um pouco esse processo, né, então voltar uns pontos atrás para começar a entender como é que a gente cria de novo esse fio condutor entre sociedade e representação, porque através de 32 partidos, 40 partidos, enfim, parece ser um processo complicado, né, e quando você tem um presidente de um partido que era praticamente inexpressivo até a sua eleição, é normal que ele se comporte dessa forma quando é eleito e com uma grande bancada logo em seguida, enfim, me parece que a gente precisa pensar um pouco melhor sobre como a gente estrutura os nossos partidos e o que eles representam para a gente quanto sociedade. Exato, e também no centro, né, dessa crise toda, tá o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da república, enfim, ele que, o próprio presidente, né, o pai, queria que ele que fosse o líder, né, do PSL na Câmara. Agora tá um embrólio, né, eu queria que você explicasse, né, como é que fica agora, então? Como é que fica agora? É, o Bolsonaro, o presidente, né, se encontra cada vez mais fragilizado, o próprio núcleo familiar dele, né, então Flávio, Bolsonaro, Eduardo, Carlos, todos eles passam por processos fortes de desgaste, e esse processo do próprio Eduardo, né, que ocorreu ontem, da questão da liderança do partido, né, na Câmara, demonstra uma incapacidade total de diálogo do presidente com sua própria base, né, então nem dentro do partido ele tá conseguindo criar algum tipo de consenso. E quando, pelo menos, ainda aí no meio, fica uma história ainda mais com o Cambolesca, né, porque tem uma coisa da família, do, quase um nepotismo ali, né, assim, uma coisa de herança, então, é, o que fica agora é que ele pode, de repente, tentar novamente, né, fazer uma outra, é, uma outra tentativa ali de pôr seu filho como líder do partido na Câmara, mas, a princípio, permanece com o delegado que, pelo jeito, também voltou atrás, né, falou que não vai divulgar o áudio. Então, alguma coisa aí, alguma conversa, com certeza, foi feita, Marilu. Exatamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Joyce Hasselman, né, líder do PSL, do governo no Congresso. Bom, agora ela tá sendo vítima, inclusive, dos robôs, né, dos bolsomínios, né, que tão atacando ela de forma bastante violenta, né, e ela falou que, enfim, é um castiguinho, né, que quiseram impor nela. E ela... Estou falando um pouco do próprio veneno. Exatamente, exatamente. E, inclusive, você tava falando, né, que o PSL não se entende, e ela diz o seguinte, né, que o próprio perfil do presidente Bolsonaro é fazer confusão. Então, faz confusão, enfim, com a oposição, com o centro, com o próprio, agora, com o próprio PSL. E ela, nossa, ela tá falando tudo, né, a respeito aí do presidente, da família do presidente, diz que o presidente Jair Bolsonaro tem inteligência emocional menos 20, não é nem zero, é menos 20, né. E também fala que o Eduardo Bolsonaro tá ali de aspone, né, enfim, são várias, várias as críticas, né, que ela tá... E ela falou assim, ah, tão querendo me criticar, mas eu sou super candidata agora à prefeita de São Paulo. Enfim, ela já tá tentando, né, capitalizar... Capitalizar isso e descolar dessa imagem, né, porque também, assim, é um processo que a gente vê ao longo desse ano de governo, né, porque as pessoas estão tentando descolar essa imagem de um presidente que tá desgastado, que tá ensuado, que, né, se coloca nesse lugar de sempre se colocar como uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, uma pessoa que não dialoga, não só conosco, né, população, jornalistas, né, que ele sempre ofende muito, mas também em sua própria base, né, Então, essa história toda do delegado, todo mundo ficou lá ansiosa pra ver o que ia acontecer, demonstra, assim, uma incapacidade total dele de diálogo, né, e a Joyce quer se descolar dessa imagem, né, já viu ali que o barco não tá afundando, então, essa instabilidade toda, né, Marilu, ela é complexa, porque, ao mesmo tempo que ela revela o melhor da nossa democracia, que é a gente ter esses conflitos representados, né, nas casas legislativas e todas as nuances ali, né, tentando no conflito, no consenso, a instabilidade, né, que é própria da democracia, ela é muito complexa de você lidar quando você tá nesse nível, né, então, um dia é uma coisa, um dia é um líder, um dia é um outro líder, você não tem uma referência, claro, do que tá acontecendo, o governo mesmo, executivo, se insulando muito, né, então, se fechando cada vez mais, a gente sabe cada vez menos o que acontece dentro do governo, isso cria um cenário complexo, né, porque a população vai ficando cada vez mais distante dos nossos representantes, né, porque não dá direção, é sempre uma bagunça, é sempre uma confusão, e a Joyce, ela expressou isso muito bem, né, mas ela poder expressar isso, falar desse jeito, revela, assim, uma completa incapacidade desse governo de ter qualquer coesão interna, que dirá, né, externa com os outros partidos, pra criar coalizão, que é uma característica do nosso sistema político, né, a necessidade da presidência ter coalizões fortes dentro do Congresso pra conseguir governar, então, vai ser curioso saber como vão ser os próximos seis meses do governo Bolsonaro, porque revela-se, assim, uma total estabilidade e incapacidade de conseguir construir consensos dentro do legislativo. Quer dizer, a articulação dele, realmente, no Congresso, vai ficar bastante prejudicada, né? Se já estava, imagina agora, né, então, você tem o próprio líder, o delegado aí, continua, né, sendo líder do partido, né, dentro da Câmara e com uma condição dessa, né, então, vai ser interessante, mas isso, interessante, né, pra gente, cientista político que tá olhando de fora, né, pra população, isso é terrível, né, pra gente, enquanto população brasileira, todo esse processo, ele é bastante complexo. Mas, volto ao meu ponto, né, isso reflete a nossa necessidade de repensar a forma com que a gente se representa nesses espaços, né, então, o PSL é um partido muito diferente de partidos, né, tradicionais, orgânicos, que têm base social, então, lançar, né, alçar um presidente desse, né, que é de fora da política à presidência, demonstra o nosso pior medo, né, então, a gente morria de medo de ter alguém que era político, então, escolhemos uma pessoa que era apolítica, ali, bem, entre aspas, e agora tá se revelando um completo incapaz de lidar com o nosso próprio sistema democrático, né, então, isso, eu tenho esperanças que, pelo menos, vai fazer a gente refletir um pouquinho de onde a gente tá indo, né, enquanto sociedade, enquanto sistema político. Perfeito, Tamara, muito obrigada aqui pela sua análise e um grande abraço pra você, até mais. Obrigada, Mariluac, é. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Tamara Ilinsky-Kranschaninov, ela que é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e professora do curso de pós-graduação em Ciência Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E aí